Eu encontro aqui conferindo Alexandre Rescovitch e Ana Paula Padrão, tudo bem Ana Paula? Tudo bem, como vai? Desde quando eu ouvi falar que o Alexandre te admirava, eu estou em busca de ti sempre nos desfiles dele, você está aqui, não é? Quero começar a partir daí, seu pensamento referente a isso do Alexandre Pará de ti. Olha, eu tenho a maior simpatia pelo Alexandre porque eu acho que ele e outros estilistas jovens brasileiros são responsáveis por esse momento em que a moda brasileira passou a fazer parte definitivamente do circuito mundial de moda. Então eu acho que a importância dele para a inserção do Brasil num circuito econômico muito importante no mundo, que é o circuito da moda, é fundamental. Eu tenho a maior simpatia por esses estilistas como lançadores de tendência e como realizadores de uma coisa que é economicamente muito importante para o Brasil. Bom, no geral Ana Paula, o pessoal do Sul te vê só na TV, não te vê circulando, então eu queria que tu falasse para eles como é que é o teu closet, como é que tu monta as tuas roupas? Olha, eu sou um fracasso, vai ficar todo mundo muito decepcionado. Só compro peças clássicas quando eu tenho tempo, na verdade eu estou hoje nesse evento porque o dia está tranquilo, então eu consegui escapar um pouquinho e porque eu vim trazer minha mãe que não conhece, ela é de Brasília. Close na mãe dela! Então, eu aproveitei para trazê-la hoje, mas assim, a minha relação com a moda não é uma relação sólida, é só uma paquera. Ana Paula, e com a saúde, o corpo, a academia, o que é que tu faz? Nada, 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 nada. Porque não dá tempo ou por que tu é preguiçosa? Não, porque eu sou preguiçosa, desde que eu parei de dançar. Você dançava? Eu fui bailarina profissional há muitos anos, e desde que eu parei com a dança eu não... Eu tenho preguiça de fazer. E alimentação? Pois é, eu como pouco, não sei se por falta de tempo ou se por que de fato é um hábito. Como pouco, faço as três refeições, mas pouquinho, leve, nada muito pesado. Tem lá no Jornal da Noite algum projeto que a Ana Paula tem ainda para conferir? Ih, eu tenho uma pasta, uma gaveta cheia de projetos, eu sou uma projeteira profissional, eu sempre tenho um projeto engatilhado, eu desenvolvo três, quatro ao mesmo tempo, tem um monte, daqui a pouco vocês começam a ouvir falar de alguns... Obrigada, Ana Paula. Nada, tchau.